...dele que o apelido era Cristiano Osvaldo. Bonito gol do Osvaldo, 1x0 no Allianz Parque. Aí vem Felipe Anderson. Fica lá pela esquerda o Vanderlán, acabou de entrar. Trabalho com Felipe Anderson. Foi um jogador importante para o Cruzeiro. Estreando o Machado. Felipe Anderson. Fazendo seu quarto jogo com a camisa... Naves. Aí o Felipe Anderson. Antes disso... Então o Palmeiras com pressa, cada vez com mais pressa. Felipe Anderson. Felipe Anderson fecha a porta. E fecha bem. Para ganhar a parada. Felipe Anderson. Jogando por dentro. É um cara aversar. Puxada do Flaco Lopes. Apareceu de trás Felipe Anderson. Deu uma adiantada. Levanta, você não é de açúcar, rapaz. Felipe Anderson. Cobrança de escanteio na segunda trave. Não tem ninguém do Palmeiras. 34 minutos. Lédio Carmona. Paulo no Campeonato Brasileiro. Somando todas as competições, teve uma única grande vitória por 7 a 2 na Copa do Brasil. Vai o Palmeiras para o desespero. Felipe Anderson. Cabeça erguida. Cruzamento feito. Ali para dentro. Desviou no meio do caminho o Machado. Se atrapalha um pouco o Rony. Ela ainda... O primeiro gol com a camisa do Vitória. O experiente Everaldo. Felipe Anderson. Felipe Anderson. O Palmeiras precisa dos seus grandes nomes. Arrancada do Felipe Anderson. Conseguiu manter a bola no... Com Aníbal Moreno. Aí Vitor Reis. Vem buscar Felipe Anderson. Do meio da rua. Ela deixa balançando a trave do Vitória até agora.